Ok, vamos tentar algo diferente. O Vila tá de chavada, mano. Ó o embargão. Ó, mano. Mano, agradecer muito a vocês. 11.200 seguidores, mano. Bati 11.200 ontem mesmo, mano. Pela minha felicidade, tá a mil. Aí eu já chavei a Movi daquele modelo. Já pra gravar pra vocês, né, família. Vou tentar. Eu vou tentar, família, fazer um vídeo de... Mais ou menos uns 10 minutos. 5 minutos. Depende. Eu vou estar dando um piãozinho até devagar. Mano, eu amo esses escapamentos. O bagulho é, mano. Tem esse escapamento aqui, não tem pra ninguém. Eu tenho só o caninho dela, família. Só que eu sou... Se eu colocar só o caninho, vai arrastar demais. Porque o direitão, ele já é alto. Aí, se eu colocar o só o cano, o bagulho, mano. O bagulho de perna é que é uma porra, família. Justo pra vocês. Mano, e o tempo hoje também ele tá colaborando. Aí eu tô vendo, porra. Aí eu peguei e vi só gravar esses vídeos aqui pra vocês. E... Já já vou remontar ela de novo, né? Porque ele tá andando pelas cintas, não. Vou dar uma esticada porque ele gosta de vocês. Vamos lá na famosa Lua do Grau. Na famosa Lua do Grau, vou dar pra vocês, né? Dar um piozinho lá, porque lá eu posso varilhar aqui, não tem cara da bola. O foda aqui é só polícia, mas de resto... Vem até pelo cante, viu? Cê tá doido, bagulho. Mano, nem eu até não editei, mano. Eu tava dentro do meu risco. Aí eu olhei, mano. Tava... 11.900. Falei, Micael, mano, vamos ter que chavar isso aí agora. Falei, vamos ter que chavar esse bagulho aí agora. Mano, não perdi o peito não, mano. Desmontei 8 horas da noite. Dei uma voltinha, né? Pra não... Pra não zoar com os vizinhos, né? Porque eu tava andando aqui pra o meu bairro fora. Voltando, família. É... Ai, cara, deixa eu colocar o cabaninho aqui. Mano, os caras estavam logo me ligando. Vai, tô mandando. Aí, voltando. Eu peguei, mano, 8 horas da noite. Peguei, falei, mano, eu vou desmontar. Já pra gravar ela no diretor pra vocês. Deixa eu só mostrar ela como é que tá. Eu tenho que regular essa lenta dela, família. Mas aí, ó. O bagulho tá como? No diretóm. Canta pra porra aí, ó. Agora você tem que ver as... As... Os pipocos que ela dá, mano. Você tá doido? Mas é isso, família, mano. Falar pra vocês. Muito obrigado aí pelos 11 inscritos. Não, né? Queria também pelos inscritos, mas servidores. Quero agradecer muito a vocês pelo que eu conheci. Tá pô, lá. Quanta fechou nós. Eu vou com o autograus pra vocês. Estão voltando. Quero agradecer a vocês muito aos 12 inscritos, mano. Eu não imaginava que ele chegasse bem. Quanto mais... Vamos sentir, mano. Vamos sentir muito bem que você... É muita pessoa, família, tá ligado? Só bem, foda. Tá, né, meu Deus. O barulho já tá demais, mano. Já sempre tá doido. Desculpa pelo jeito, mano. É que... Nessa época de desculpa, mano. Pode ir desmolda. Ó que bovada. Toma, gente. Dá pra poder aqui morrer. Só não vou arriscar muito o tapete. E agora só me tapo, porra. Mano, mas tá muito bem. Eu tenho que tá louco, cara. Família, vou falar pra vocês. Basta lá no canal do meu parceiro. DNL96. Caralho do meu parceiro Felipe também. Ele traz tudo aí sobre nariz, motovlog. O show começou agora, mas já tá desenrolando. O meu parceiro Nariga GC. Famoso Nariz Club da Transaltos de Nariga. O famoso Mordido da Taiga. O DNL96. Como ele fala, o canal mais sabe o que eu vi. Caralho. Pronto, agora escondei pra gente. Se fosse filho do ano, o pai dele tava andando normalzinho. Normalzinho. Mas, mano, os caras já tá fazendo assim, Hora de época, esse moleque já deixabou a morro, mano. O baguio é foda. Bora, Felipe, o paro é pra mim. Vamos ver o que eu tô falando. Mano, o que esse moleque tá fazendo da vida? Fala que nem um dia. Mano, eu tô falando de novo, eu sou apaixonado desse barulho. Tô apaixonado, apaixonado. Ele deve tá pensando, família, mano. Ele só tá indo num lugar que não pode fazer barulho, mas é, família. Ele tá fazendo barulho assim, onde eu moro. O cara é foda, mano. O cara é foda. Eu vou vir reclamar só até não querer. Então, vou mostrar o barulho dela pra vocês, né. Só que é o dia de leque. Tá doido, mano. Eu amo essa parte aqui, velho. Eu amo. O bagulho, mano, dá pra tirar outras fotos. Já acho que eu vou fazer até a tanda aqui, peraí. Desce aí, Mikael, rapidão. O carro vai atrapalhar isso mesmo. Sai daí. Toma. O bagulho tá... Sai daí, Mikael, peraí. Toma, o bagulho já fica como? Daquele modelo, família. Cê tá doido. Só o caninho. Cê é louco. Cê quer pedir pro povo chamar a polícia, né. Só que eu ainda acho que é o bagulho mais forte com o Dori, família. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, Mikael, não é bom de garupa. Meu pé tá forte, né. Foda-se, não é bom de garupa não, esse moleque. Olha, olha isso, mano. Quase me derrubando. Pfai tape salão. Tchau, show's. Tchau, backaus. Foda-se. E aí Ela toca na chave Já passa meio adiante que a carro vai baixar Caralho Cara eu estou muito feliz Será que eu tenho que voltar com os vídeos família Eu parei de gravar vídeos mano Agora eu estou me embaragando para falar Eu estou falando rápido Imagina que eu tenho que gravar vídeo para o canal Aí eu estou voltando aos poucos Tá ligado que eu peço eu não sei muito Eu estou falando muito rápido Se eu estiver embaralhando as palavras Mano, sinceramente eu parei de gravar muito vídeo para o canal Então quando eu Assim que eu parei Estou tentando estar embaralhando na hora de falar Aí o papel é foda Ainda mais os povos estão olhando A GoPro era menos gramativo E aí eu só fechava a videira A GoPro é preta Não tem como você ver tanto É só pegar a baixa da fiseira E marcha Não vai fechar não né Porque só de um estúdio velho É só de um estúdio Passa ali na funilha Só que o povo me entende É asqueira? Não é não, cara Eu achei que era Salvinho Peraí meu João Tá mexendo nos carros Mas é aí família Vou só descer ali na ruazinha do Diniz Terminar o vídeo só ali para vocês Tá ligado? Mano Que é louco Tá ligado? De coração eu vou ficar arrepentido aí toda hora mano 11 mil Você tá louco Muita felicidade Tá ligado? Que é louco O quanto que eu corri atrás mano Tá ligado? Muita gente é pouca coisa Mas para mim mano Um monte de mil pessoas me acompanhando Com a minha maior felicidade Tá ligado? Melhor situação que tem mano É só que os cara tá comentando Tá gostando do seu trampo Tá ligado? E é isso Tá ouvindo não meu filho? Tá bom mano Você tá louco Até que eu tenho muito onde andar família Aqui a quebra é muito pequena Tá ligado? É coisa que Com o bilete de 5 minutos Eu já andei a vida em ar A febrada inteira Aí é foda De bair que não De bair que era uma pequena hora Que eu vou usar isso aqui Agora é de corba É foda Por isso que eu não trago muito bicho pra vocês Não tem muito conteúdo Tá ligado? Porque onde eu moro é pequeno E se eu ficar andando no centro Os polícia aqui mano Onde eu moro E cara vem pra os cara embaça Mas embaça que é uma beleza O quanto não é polícia militar É guarda O quanto não é guarda É não sei o que Então eu prefiro ficar aqui na minha quebra mesmo Andar com a mobilete um dia ou outro Fazer um barco no outro Tá ligado? Mas é isso Eu queria mostrar pra vocês família Agradecer de coração Pelos 1.600 inscritos aqui no canal Pelos 11.200 no Insta Vocês são foda demais família E é isso Não esquece de me seguir lá no Insta ArrobaBialdade26 Tamo juntão Deixa eu mostrar a morba de novo Que eu tô apaixonado nela assim Olha aí Você tá doido família Tamo juntão É nóis Tchau 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 Tchau